Bem-vindos! Mais uma aula de contação de história. Muito bem! Hoje, tia trouxe a história dos três porquinhos. Olha aqui, ó. Ele está aqui perto de mim para contar comigo, para me ajudar a contar, certo? Existia três irmãos porquinhos que viviam na natureza. Brincava, tomava banho, comia frutas que caíam do pé, uma alegria só. Só que uma vez, passou um caçador e falou para eles, vocês deveriam construir uma casinha para vocês, porque nessa floresta existe um lobo mau, que quando está com fome, sai para caçar. E ele adora um porquinho. Aí eles começaram a rir. Eu não acredito nisso. Certo dia, eles estavam dormindo depois do almoço e ele escutaram o uuuu do lobo mau. Ele estava lá na floresta. Ficou ruivando a tarde toda. E os três porquinhos ficaram com medo e começaram a procurar materiais para construir a sua casinha. O primeiro começou a caçar bocado de capim. Começou, colheu bocado de capim, cobalha bocado, bocado, bocado de capim para construir a casa. O segundo começou a caçar madeira. Foi procurar madeira. Tudo que é lugar, todas as madeiras que tinha lá na floresta, ele começou a pegar, pegar, juntar lá perto. E o terceiro começou a procurar tijolos. Começou a procurar tijolos, tijolos, tijolos. Foi na beira do rio, pegou a lama, construiu um barrinho para botar nos tijolos. E eles começaram a construir. O primeiro começou a construir sua casinha de capim. O segundo começou a construir sua casinha de madeira. Só que o terceiro construiu sua casinha de tijolo. Mas demorou muito. E os outros já estavam tudo brincando, tranquilo. Mas para quê? Você teve esse trabalho todo? Está tendo esse trabalho todo? Por que você não construiu a casinha como a gente? Ele, não. Eu prefiro construir minha casinha de tijolo. Esta casinha é mais segura. E foi assim que ele fez. Passou o dia todo e iam construir na sua casinha. Depois que eles terminaram, começaram a brincar. E começaram a cantar. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. E aí apareceu o lobo mau perto deles. Uau! Eu sou o lobo mau. E vou comer vocês, porquinhos. E cada um começou a gritar. E um entrou na sua casinha de capim. O outro de madeira. E o outro de tijolo. E o lobo mau chegou e bateu primeiramente na casinha de capim. Abra seu portinho. Não vou, não vou abrir. Eu estou seguro na minha casa. Aí o lobo mau. Vamos lá ajudar o lobo mau? Vamos lá. Ele começou a soprar a casinha. Encheu o peito. E o levou o capim todinho. E o lobo mau ficou. E o orquinho ficou lá com medo, com medo e tudo. E correu para a casinha de madeira do outro irmão. Irmão, por favor, abra a porta, a porta. Que o lobo mau jogou minha casinha fora. Ele botou um vento e derrubou minha casinha. Vem, vem. Abriram ao lobo mau. Pá, 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 pá. Abra sua porta. Não vou abrir, seu lobo mau. Nós dois estamos seguros. E o lobo mau. Então eu vou derrubar. Encheu o peito novamente de ar e... E a casinha de madeira... Plá! Caiu toda no chão. Os dois porquinhos, com medo, Correu para casa do terceiro porquinho, Que era de tijolo. E teve mais trabalho, mas era mais segura. Os dois entraram dentro da casinha do terceiro porquinho, Que era de tijolo. O lobo mau foi lá na casinha de tijolo. Pá, 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 pá. Abre a porta. Não vamos abrir. Nós estamos seguros. Então eu vou soprar. Vou derrubar essa casa. Vamos lá. Pá, 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 pá. E nada. Ele enchia o peito de ar e... Pá, 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 pá. E não conseguiu. Porque a casinha de tijolo era segura. Neste momento, apareceu os caçadores. E pegaram o lobo mau e amarraram na árvore. E levaram ele embora e amarraram lá dentro da floresta o lobo mau. E os porquinhos começaram a cantar. Vamos lá escutar a musiquinha do porquinho. O que é que eles cantavam para o lobo mau? Vamos lá. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Muito bem. Vamos lá. Até a próxima aula. E beijo para vocês.